E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui pra mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou falar pra vocês como alavancar uma banca pequena, beleza? Vou ensinar vocês o passo a passo, o que vocês precisam fazer e ter em mente pra poder alavancar uma banca, quem tá começando nas apostas, quem começa com pouco dinheiro até chegar no tão sonhado ali, objetivo, que pra cada pessoa é diferente, né? Diferente pra cada contexto, é diferente pra cada realidade também. Então, se você sonha, por exemplo, em chegar a uma banca de 10 mil, então vamos utilizar esse exemplo aqui no vídeo pra poder trazer pra vocês como fazer o passo a passo pra chegar a esse valor, beleza? Então, fica comigo até o final do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, beleza? Então, vamos lá! O que você precisa ter em mente, primeiramente, né, pra poder iniciar nas apostas esportivas é que você tem que saber que é uma parada de longo prazo. Não dá pra querer ganhar muito com pouco. Se você começa com muito, você pode até ganhar muito, mas se você começa com muito, você também pode perder tudo que você colocou. Até porque, se você não tiver o conhecimento básico, né, sobre as apostas, a tendência é que você faça besteira com o seu dinheiro e que você perca. Então, se você tá iniciando nas apostas, a primeira coisa que você precisa ter não é uma banca alta, é o sim o conhecimento, é sim uma metodologia que você possa aplicar, é sim um mindset que você possa lidar com os dias ruins, que você vai ter dias ruins. É comum você fazer apostas e você errar apostas, então você não vai sempre ganhar. Você tem que se acostumar a perder dinheiro também. Isso faz parte das apostas esportivas. Então, a partir do momento que você já tem um conhecimento, já tem um mindset, já consegue lidar com as percas, já tem sua estratégia na qual você trabalha, aí sim você vai pensar em ter uma banca mais alta. Porque, cara, se você não consegue ganhar, né, ganhar dinheiro com uma banca de 100 reais, não vai ser com uma banca de mil reais que vai mudar a sua história. Não é porque você não tem ainda uma banca de 10 mil que você não ganha dinheiro com as apostas. Você pode ganhar muito bem com mil reais. Agora, tudo depende de quanto você quer ganhar e quando você quer ganhar esse valor. Então, vamos lá. Digamos que 10 mil reais seja um valor bom pra você ter ali uma renda bacana com as apostas. Pode ser sua renda principal, sua renda extra. Sempre recomendo renda extra. Se você puder diversificar, vai ser melhor ainda. ter uma outra fonte de renda, ter uma atividade na qual você trabalha, você chega no final de semana, você chega à noite, ou pela manhã, ou pela tarde, assiste os jogos, faça suas apostas, faça suas análises, aí sim dá pra você fazer duas atividades, três, tranquilamente. Não precisa necessariamente você fazer somente apostas e esperar que isso você ganhe dinheiro todo mês, porque é renda variável. E renda variável faz com que você ganhe bem no mês, ganhe muito bem no outro mês, não ganhe nada no outro mês, você perca no próximo mês, então existe toda essa variação, né? E aí, quando você tem uma banca mais gordinha, você acaba tendo uma receita mais gorda também. Então, se você começou com 100 reais, por exemplo, o que eu recomendo você fazer? Estudar, foi a primeira dica que eu passei. A segunda dica, ter paciência, porque se você não tem paciência pra fazer seu dinheiro crescer, se você não tem paciência pra dar tempo ao tempo, deixar as coisas acontecerem, né? Você pegar ali o macete mesmo, a malícia das apostas esportivas, cara, você vai cometer erros. E se você comete erros, né? Se você tenta dobrar stake pra recuperar apostas, se você tenta, em um jogo, apostar mais do que você deve, esse tipo de coisa só vai te levar pra baixo. Então, você tem que fazer o básico, e o básico funciona. O simples funciona, é o feijão com arroz. É analisou, viu o valor, apostou. É analisou, não viu o valor, não apostou. É ver onde você ia estar acertando e focar naquilo. É ver onde você é melhor e focar naquilo. Com isso, você vai crescer lentamente. Só que existe um processo que você faz, que você agiliza esse crescimento. Que é o quê? Que são com aportes. É a terceira dica que eu deixo pra vocês. Primeira, conhecimento. Segunda, paciência. E a terceira, aportes. Com os aportes, você vai conseguir alavancar mais seu capital. Ou seja, se você ganha um salário mínimo, né? E você tem seu trabalho de carteira assinada, você ganha um salário mínimo. Cara, separe 5% do valor que você ganha, 10% do valor que você ganha, e coloque na sua banca. Todo mês, você coloca um pouquinho. Todo mês, você coloca um pouquinho. O salário tá indo pra R$1.200 hoje. Então, se você separa R$100 pra sua banca, cara, em 10 meses você vai ter R$1.000 na sua banca, se você começou com R$100, né? Imagina isso, você fazendo gradativamente, né? De R$1.000 pra você chegar em R$2.000 é muito mais fácil. Se você tá em R$2.000 pra você chegar em R$3.000, é muito mais fácil também. Se você tá em R$5.000 pra você chegar em R$6.000, R$7.000, é muito mais fácil. Então, é tudo, né? É questão de paciência, é questão de mindset, questão de também, de aportes, você fazendo R$100 todo mês, daqui a pouco você recebe um aumento do seu salário, você não tava depositando mais R$100, e sim R$200. Daqui a pouco, ao invés de depositar, você tá ressacando, cara. É muito bom também você materializar seus ganhos, né? Se você dobrou sua banca num período lá, sei lá quanto tempo, e você tá precisando de alguma coisa, se presenteia, é muito bom. Não fica só querer aumentar, aumentar a banca, aumentar a banca, não. Mas também, saca, compra um celular melhor pra você, compra um computador melhor, compra uma TV melhor, compra um serviço de um time que tem menos delay, compra uma plataforma que te fornece estatísticas, estatísticas mais confiáveis, estatísticas interessantes pras suas apostas. Tudo isso vai agregar no seu resultado final. Então, você vai se presenteando que quando você vê, quando você menos esperar, você já tá fazendo, já tá tendo uma boa rentabilidade e você já tá tendo as apostas como sua renda principal. Então, são essas três dicas que eu deixo pra você que quer alavancar uma banca pequena. Foque, primeiramente, no conhecimento. Segundamente, foque na paciência, no mindset, né? No seu emocional e lidar melhor com com essas, essa renda variável que é as apostas esportivas. E terceiro, né? Faça aportes. Se eu pudesse dar uma dica bônus aqui pra você, uma quarta dica, seria o quê? Diversifique. E como é que você pode diversificar? Siga um tipster, cara. Siga dois tipsters. Siga três tipsters, né? Com isso, você tem suas apostas, você tem as apostas do tipster que você segue e a tendência é que você alavanque ainda mais seu crescimento. Então, são essas quatro dicas que eu deixo pra você alavancar sua banca. Se você curtiu o vídeo, deixe o like. Se ainda não tem conta, não é TicBet, que é a casa que eu utilizo pra realizar minhas apostas. O link tá na descrição. É isso, tamo junto. Até o próximo vídeo aqui do canal. Tchau.